Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. E a sua vida? Está bem alinhada conforme a vontade de Deus? Conforme a palavra de Deus, você conhece Jesus? Você crê em Jesus como Senhor e Salvador? Como está a sua vida? Bem, nesta série de programas estamos conversando sobre os fundamentos da nossa fé. E estes fundamentos baseados em um grande resumo, no credo apostólico. Isso mesmo, em quem nós cremos e o que nós cremos. No programa de hoje, falando sobre a nossa fé em Jesus, conversaremos sobre este tema, a morte de Jesus na cruz. Você crê isto? Você tem provas históricas disto? Vamos ver, deixe seu coração aberto e pronto para ouvir o Senhor. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Conversar sobre a morte de Jesus. Nós vimos que nos evangelhos, nos quatro evangelhos, nós podemos ver que um terço de cada evangelho foi dedicado a este tema, a morte de Jesus, a sua crucificação, o seu martírio e também a sua ressurreição. Os outros capítulos falam do ministério de Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou, a quem ele curou, mas um terço nós temos ali a crucificação, a morte de Jesus. Vamos ver então que Jesus foi entregue aos soldados para ser crucificado. Antes eu quero lembrar para você um credo apostólico, a confissão de fé dos cristãos que diz, creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Vamos ver então o que a Bíblia nos fala sobre isso, que ele foi crucificado. Jesus está sendo entregue aos soldados romanos para ser crucificado. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 15, de 16 a 20. Nós lemos assim, Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Destiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, e a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo, salve rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelho, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Bem, fazia parte do ritual da crucificação aquele tempo de humilhação, um tempo de escárnio e de tortura ao condenado. Jesus ali, entre os soldados romanos, eles tiram as suas vestes, colocam um manto aparatoso, um manto púrpura. Púrpura é roxo. Púrpura era a cor dos mantos reais. Então, como a condenação de Jesus, era por ser o rei dos judeus. Eles então tomaram aquele manto, que seria um manto real, colocaram em Jesus, teceram uma coroa de espinhos, puseram em sua cabeça. Podemos imaginar como isso feriu, como isso doeu, como o sangue correu sobre o seu rosto. Podemos imaginar ali o Senhor sendo empurrado, pegaram um caniço, lhe deram como um cetro, e batiam em sua cabeça e cuspiam nele. Desprezaram o Senhor. Mas, se ajoelhavam diante dele e diziam, salve, rei dos judeus. Pode parecer uma coisa tão estranha, mas eles estavam fazendo um ato profético. Porque eles eram romanos. Roma mandava no mundo inteiro naquela época. Era diante do imperador de Roma que todos se prostravam. E agora ali estava. Roma, representada naqueles soldados, se prostrando diante de Jesus. E mesmo que fosse escarnecendo, dizendo, salve, rei dos judeus. Jesus recebeu todo aquele escárnio. Ele não reclamou. Ele não gritou. Ele não chorou. Ele não trouxe impropérios. Jesus recebeu todo aquele escárnio. Então, aqui, a história está nos dizendo. Pessoas que foram testemunhas oculares da crucificação de Jesus. Como aconteceu ali. Depois de terem escarnecido, o levaram para o crucificarem. Havia uma caminhada entre o pretório até o monte fora dos muros de Jerusalém, onde o Senhor seria crucificado. Um monte que tinha um aspecto de caveira, um formato de caveira, chamado kogota, em hebraico, ou calvário, no grego. E a cruz era pesada. Aquela madeira maciça, muito pesada. Então, nós vamos ver que, fazendo parte aqui da crucificação do Senhor, Simão Sireneu leva a cruz de Jesus. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 27, 31 e 32. Diz assim, Quem era este Simão? Simão Sireneu nos diz de onde ele vinha, de onde ele era, o seu lugar de nascimento. Ele deveria ser um homem negro, de sirene. Simão era o seu nome. E a outra evangelista diz que ele estava voltando do campo. Ele estava vindo do campo. Era Páscoa. Talvez, buscando o cordeiro para ser sacrificado. Mas ele estava vindo. Ele não estava sem rumo. Ele não estava à toa. Ele estava com uma tarefa a ser feita. E ele foi convocado a carregar a cruz de Jesus. Não simplesmente convocado, mas obrigado. Obrigado pelos soldados romanos. Eles viam que Jesus estava tão fraco do flagelo dos açoites, porque os açoites que Jesus levou sobre si não eram açoites para dar uma lição de moral. Eram açoites para deixar a pessoa quase morta, para acelerar a sua crucificação, acelerar a sua morte. Então, Simão, o sirineu, foi convocado, foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. É claro que a cruz ali que ele está levando é aquela parte horizontal que seria encaixada naquela parte vertical que já deveria estar ali no Monte Calvário. Simão, o sirineu, podemos dizer, foi o primeiro homem a tocar no sangue de Jesus. Porque aquela madeira estava cheia do sangue do Senhor. O sangue que lhe escorria dos vergões, das feridas, dos açoites. O sangue que escorria da cruz, da coroa de espinhos. E Simão, o sirineu, ele leva a cruz. E nós vamos ver que ele foi caminhando atrás de Jesus. Jesus devia estar andando muito devagar. Muito devagar. Simão, o sirineu podia dizer, ó, eu sou mais forte, eu não quero ficar tanto tempo com essa tarefa, eu quero terminar logo com isso, eu já sei onde vai ser crucificado, eu vou levar, vou na frente e deixo essa madeira lá. Não, ele foi seguindo Jesus. Ele foi passo a passo. O Senhor ali, tendo sido flagelado, tendo sido açoitado, fraco, caminhando devagar, Simão vai atrás do Senhor. Aprendemos com Simão, o sirineu, que nós não devemos nunca ir à frente do Senhor. Em nenhuma circunstância. Em nenhuma circunstância. Simão, o sirineu levou a sua cruz. É mais uma testemunha ocular da crucificação do Senhor. Em Mateus 27, 33 a 36, nós vamos ver então como foi a crucificação de Jesus. O texto nos diz o seguinte, E chegando a um lugar chamado Golgotha, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com féu, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Bem, nesse texto podemos ver duas coisas importantes. Uma delas é o lugar onde o Senhor foi crucificado. Calvário, ou Golgotha. Golgotha em hebraico, Calvário em grego. E é interessante percebermos que, quando estudamos a anatomia, os ossos que formam a calota claniana, nossos ossos da cabeça, os ossos que alojam o cérebro. A calota claniana com o sualho do cérebro, nós então temos esta loja que acomoda o nosso cérebro, se chama, em anatomia, Calvária. Calvária. O lugar onde Jesus foi crucificado tinha este nome, Calvário. E ali, Jesus depois vai ser sepultado, mostrando que ele é o cérebro, mostrando que ele comanda todo o corpo que é a igreja, mostrando um lugar com um nome profético. levaram-no a este lugar e deram-lhe vinho com féu. Isso era uma espécie de anestésico, mas Jesus, provando, não quis beber. Ele sentiria toda a dor. Ele passaria por toda aquela agonia no meu lugar, no seu lugar. E vamos ver que os soldados repartem entre si as vestes de Jesus. Tudo isso trazendo uma prova cabal, uma prova, vamos dizer assim, com testemunhas, uma prova histórica de tantas pessoas participando ali da crucificação do Senhor. Olha o que está em Lucas 23, de 33 a 34. Lemos assim, Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. É muito importante que isso esteja registrado durante a crucificação do Senhor. Que os soldados lançaram sortes sobre as vestes do Senhor. Quem ficaria com essa parte? Quem ficaria com esta? Lançaram sortes. Cumprindo-se a escritura do Salmo 22. O mesmo Salmo que começa dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, la Massa Bactani. Sim, cumprindo-se o que está ali dizendo, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Cumpriu-se a profecia. Ali na cruz, as roupas de Jesus foram divididas, lançando sortes sobre elas. os soldados ali estavam. Na crucificação do Senhor, houve grande zombaria. Aqui diz que ele foi crucificado entre dois malfeitores, entre dois ladrões. E a palavra usada para esses ladrões aqui eram aqueles que roubam, eram aqueles que são malfeitores com perversidade. Para esses, o que os esperava, a punição para eles, era a morte de cruz. Porque havia os ladrões que apenas roubavam, mas aqueles que roubavam e exerciam perversidade com as suas vítimas, estes eram crucificados. Ali estavam os dois. E houve zombaria. Zombaria Jesus pelos judeus. Olhe o que a palavra de Deus nos diz. Lucas 23, de 35 a 38. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Este é o rei dos judeus. Tudo feito para zombar de Jesus. Quem zombava dele? Os principais dos judeus. Os que faziam parte do sinédrio. Os que faziam parte da elite religiosa de Jerusalém. Quem zombava do Senhor? Soldados romanos que ali estavam. Os judeus que ali estavam. E até mesmo os que estavam sendo crucificados com ele. até que um deles tem uma experiência com o Senhor. Reconhece quem é Jesus. Porque apesar de toda zombaria, apesar de todo escárnio, apesar de todo sofrimento, de toda a dor dos cravos que lhe perfuraram as mãos e os pés, da coroa que foi enterrada na sua cabeça com espinhos, o Senhor não abriu a sua boca para reclamar. O Senhor não trouxe impropérios, não trouxe nenhuma palavra de maldição para aqueles que zombavam dele. Não. Todos puderam ver que aquele crucificado não merecia estar ali. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E nós vamos ver que daqueles dois ladrões, aqueles dois malfeitores que ali estavam, houve uma reação diferente em cada um deles. É interessante perceber que Jesus, ali na cruz, ele estava crucificado entre dois malfeitores. Podia não ter nenhum. Podia ter três, quatro, cinco, seis, dez, mas eram dois. Eram dois. E a história destes dois traz em si a nossa história. A minha história, a sua história. Estes dois malfeitores crucificados, um à direita e outro à esquerda de Jesus, nos trazem o entendimento da história de toda a humanidade e como todos se dividem diante da cruz do Senhor. Olha o que vai acontecer em Lucas 23, de 39 a 43. Nós vamos ver a conversão de um dos malfeitores que está à direita de Jesus. Está escrito assim no texto. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, Nem ao menos serves a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tremendo podemos perceber o que aconteceu ali no Calvário. os dois no início estavam acusando, zombando do Senhor, mas o que está à sua direita, ele começa a refletir, ele começa a ver que Jesus é diferente dele, é diferente do seu amigo, é diferente das pessoas que ali estão crucificando, é diferente de todos. e então, é aquele homem que abre o seu coração, é tocado pelo Espírito Santo para compreender quem é Jesus. É exatamente isso que acontece conosco, quando o nosso coração se abre para compreendermos quem é Jesus, o que ele fez ali na cruz por nós. Jesus não veio nos dar apenas o exemplo de morrer, de perdoar ali na cruz, não, ele morreu a sua morte vicária, ou seja, substitutiva, ou seja, no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas culpas, todo o mal do pecado e que o pecado traz as suas consequências, ele tomou sobre si ali na cruz e ele sofreu toda a justiça de Deus, toda a dor veio sobre ele. Aquele ladrão à direita reconhece e ele diz, repreendendo ao seu amigo, você não teme a Deus? Estando na mesma condenação, ou seja, você não vê que este homem é de Deus, você não vê que este é o Filho de Deus. Nós, disse ele, estamos aqui crucificados porque merecemos, mas ele nenhum mal fez. Quem sabe, naquela hora ali na cruz, o Espírito Santo tenha trazido ao coração, a mente daquele ladrão, daquele malfeitor, alguma coisa que ele ouvira sobre Jesus. Quem sabe, em algum momento, ele chegou a ver o Senhor curando, libertando, ou quem sabe, ele ouviu alguma coisa dos ensinos de Jesus. O certo é que ele foi tocado, o certo é que ele ruminou aquilo que ele recebeu, ele meditou naquilo que ele estava compreendendo. Jesus não merecia a morte. Jesus deu a sua vida em nosso lugar. Então, ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, aquele homem ali, ele foi mais crente do que os próprios discípulos, porque os discípulos ficaram apavorados com a morte de Jesus. o deixaram. Nós sabemos que João ali estava, sabemos que as mulheres ali estavam, possivelmente os discípulos estivessem de longe, porque para carregar a cruz, teria de ser um dos discípulos se estivesse ao lado do Senhor. Mas estavam cheios de medo, estavam acovardados, não sabiam compreender todo aquele momento. mas aquele homem foi salvo ali, porque Jesus disse, em verdade, em verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus lhe prometeu a vida eterna, Jesus lhe deu a esperança, a paz, a alegria, a salvação. E assim continua sendo. Os que estão à direita do Senhor, recebendo salvação, recebendo perdão, são pecadores, mas pecadores arrependidos. E que encontram o caminho. Os que estão à esquerda são aqueles que continuam pecadores, querem continuar pecando e rejeitam Jesus. Vamos ver, então, a morte de Jesus ali na cruz. Como se deu? Lucas 23, de 44 a 49, nos diz, já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus exclamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus dizendo, verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. que lindo. Aqui, Mateus nos fala que já era quase a hora sexta, já era quase três horas da tarde, a hora em que o cordeiro pascal, o cordeiro da Páscoa, macho, de um ano, sem defeito, era sacrificado nos lares para que comessem a sua carne, comessem a Páscoa. Jesus ali estava. quase às três, houve trevas sobre toda a terra. Houve trevas desde o meio-dia até às três da tarde, quando Jesus estava na cruz. E a palavra diz que rasgou-se o véu do santuário, de alto a baixo. Lá no santuário, o que está acontecendo? O Cristo estava dando a sua vida, o véu se rasgou. agora, qualquer um poderia entrar no santo dos santos, que antes era permitido apenas ao sumo sacerdote. Jesus abriu o caminho para o céu, o caminho para o Pai, o caminho para o trono de Deus, através da sua morte. Ele deu a sua vida por nós. Sua morte foi atestada, o cinturião olhou e disse, verdadeiramente, este homem era filho de Deus. E você? Reconhece Jesus como filho de Deus? Reconhece que ele deu a sua vida ali na cruz, em seu lugar? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua fronte, se for possível se ajoelhe, entregue a sua vida a Jesus e seja salvo. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em tua presença, eu te peço perdão para os meus pecados, lava-me, limpa-me, dá-me um novo coração, um coração puro, que te ama, que te serve, um coração fiel e verdadeiro. Lava-me, transforma-me, escreve-me o nome no livro da vida e dá-me o teu Espírito Santo para habitar em mim, viver em mim e dirigir a minha vida na tua presença. Sou teu hoje e para sempre. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. É isso aí. Fique firme na fé, creia no Senhor, leia a sua palavra e cresça na comunhão com Jesus. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá. Amém.